Olá, irmão e irmã em Cristo, amigos pela fé, estamos no quadro Inspiração Divina. O título do nosso vídeo é a Santidade. É um título que praticamente todos os dias, no decorrer da nossa vida pessoal, eclesial, a gente ouve falar sobre a Santidade, o que é ser santo. Eu me inspirei para falar aqui neste vídeo, essa pequena introdução do que é ser santo, justamente neste mês que refere-se à Santidade, aos santos, o mês de novembro. E me inspirei na frase que o Papa Francisco disse para cada um de nós, por meio da sua carta encíclica, o chamado à Santidade, Gaudete et esultate. E ele disse, a Santidade é o rosto mais belo da Igreja. Essa frase, ela é maravilhosa, nos dá uma confiança de que vale a pena fazermos um caminho de Santidade. Por meio do nosso batismo, nos tornamos santos, recebemos o dom da vocação. A vocação que é um chamado, chamado primeiramente a vida, e para viver a vida e dar sentido a ela, é bom demais pararmos, refletirmos a importância, a importância de Deus em nossa vida. Ele que possibilita em nós o amor, a misericórdia, o perdão. E Jesus, nas minhas venturanças, vem nos orientar como podemos fazer passos da Santidade. Porque, meus irmãos, a vocação, ela que é um chamado para sermos santos, é justamente para seguirmos os passos de Jesus. É Jesus que nos ensina a ser santo. Ele mesmo disse para nós, Sede santo, como o vosso Pai Celeste é santo. Sabemos que não é fácil, até porque exige de nós uma coerência, um coração puro, sincero, sem máscaras, transparente. Ser santo no dia a dia, com o nosso jeito de ser, como família, como família eclesial, vivendo a dimensão da nossa fé. E aí a gente tem uma coragem, uma coragem de, mesmo diante das dificuldades que temos, que podemos chamar de pecado, de obstáculos, de provações, não nos impede de nos reconhecermos capazes de sermos santos. Fazer essa experiência da Santidade é permitir que somos filhos do Deus Divino. Fazer o caminho da Santidade é deixar que o Reino de Deus se faça presente em nossa vida com um dom. Porque o Reino de Deus é um dom. Tudo que vem de bom para a nossa vida é um dom. Porque pertence a Deus. E com um dom, Ele nos dá. E nos dá de graça. Por isso, a Santidade é para todas as pessoas, todas as pessoas que decidem caminhar com Jesus, seguir os seus passos, de ter alegria de dizer que ama o Senhor, que Ele faz parte da sua vida e que vale a pena viver esse caminho, que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Nos dá a alegria de vivermos uma fé comprometida com a justiça divina. Porque é a justiça divina que nos leva a ter uma vida de partilha, de doação. E nas bem-aventuranças que está em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, ali são conselhos, palavras de Jesus para refletirmos, fazermos uma leitura orante, trazer para a nossa vida, ver o que Deus fala conosco, também o que vamos levar diariamente para a nossa vida e o que vamos dizer adeus. Por isso, meus irmãos, ser santo. Ser santo é ter uma atitude do bem no dia a dia. Por mais difícil que seja, muitas vezes a gente ouve uma expressão assim, a gente paga um preço alto para ser bom. Imagine para ser santo, onde muitas vezes somos apontados, exigidos, são exigidos de nós uma atitude de que não podemos errar. Estar na igreja, praticar a fé, ser santo, não pode errar. Mas quem disse? Afinal, somos humanos? Como é que eu não posso errar? Se eu não errar, eu não preciso mais fazer caminho nenhum para exercitar a minha santidade. É porque eu sou humana e eu devo reconhecer a minha humanidade humildemente, verdadeiramente, é que eu vou dizer, eu quero ser santa, Senhor. Eu acho tão bonito, tão forte, quando alguém nos chama de santa, de minha santa. Eu muitas vezes ouço de um bispo, de um padre, de um amigo, de um filho, de uma filha, de uma irmã, de um irmão. Você é santa. Às vezes nos dá um impacto, sim. Por quê? Porque nos faz memória da importância de que Deus é o sentido da minha vida e eu anunciando este sentido, que é o amor, o amor ágape. E aí eu vou realmente dizer para mim e para todos aqueles que estou anunciando a palavra de que vamos ser santos, sim. Aquele santo que é pecador, mas que está se esforçando para uma santidade diária. Jesus disse que ele venceu o mundo. Ele disse para mim, disse para você. Ele disse, coragem, eu venci o mundo. E é justamente nesses momentos que somos provados, provados na fé. Muitas vezes somos incompreendidos, incompreendidas. Passamos sofrimento na alma, no espírito, muitas vezes. Mas aí está o amor de Deus, o consolo de Jesus misericordioso ao nosso lado, nos protegendo e trazendo em nós o sentido da nossa fé. Por isso, ser santo é acolher o amor de Deus e o seu reino. E assim, meus irmãos, ser santo é justamente estar ao alcance da misericórdia de Deus, na certeza de que não estamos sozinhos e que a nossa fé, ela é um dom, uma busca, um encontro. Já falamos sobre isso, na verdade. Já tratamos alguns assuntos aqui, mas é bom a gente parar, refletir a cada dia e sentir a presença do Senhor em nossa vida. E assim, iremos dizendo ao Senhor, é bom seguir a Tua voz, meu Deus. Eu quero sim viver a santidade, porque é bom demais ser bom. É maravilhoso quando a gente reconhece que somos capazes de sermos livres e livres no Senhor. E essa liberdade nos dá o livre arbítrio para a gente decidir qual caminho a seguir. E eu quero sim escrever a cada dia, na palma da minha mão, o projeto do reino, para anunciar e para viver o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, convido a você agora, nesse momento que está assistindo o nosso vídeo, para deixar o like aí no vídeo, compartilho o link deste vídeo para outras pessoas, para que tenham um alcance maior. Convido a você também para convidar alguém que você lembra agora, nesse momento aí, para se inscrever no canal Caminhar com Maria. Me siga também lá no Instagram, no arroba belferreira04. E a gente vai interagindo a cada dia e dizendo a Deus que quer ser santo no dia a dia, na luta diária. Ser santo em todos os momentos da vida, porque é a santidade que nos faz realmente avaliar em nós como estamos vivendo a nossa fé. É a santidade que nos faz refletir como eu sou, como eu estou sendo como cristã, essa cristã comprometida com a fé, com a justiça e com o amor. Convido também a você que ainda não é inscrito no canal Caminhar com Maria, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, até breve, se assim Deus nos permitir. Obrigado. 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 Obrigado.